Boa tarde a ambos, segunda-feira, 18 de março de 2024, uma data que fica marcada pela negativa para familiares, fãs, agentes culturais e a população de forma geral que tomou conta desta notícia da morte do músico Justino Handanga. É uma morte que aconteceu exatamente em Luanda, no Hospital Cardeal Dom Alexandre do Nascimento, mas estamos aqui exatamente para completar esta informação avançada em instantes pelo Agnelo Bernardo. Aliás, a Televisão Pública de Angola tem estado a acompanhar esta informação, o desenrolar desta informação, desde as primeiras horas desta segunda-feira. Estamos na residência oficial do músico Justino Handanga. A família está reunida, obviamente consternada, com o sucedido nos próximos instantes e neste Jornal da Tarde. Converso com a irmã do Malogrado, a senhora Luísa Mendes. Muito boa tarde. Um dia bastante difícil. De facto difícil. É com grande constrangimento. Tomamos a notícia do passamento físico do nosso irmão, pai Justino Handanga. E neste momento estamos cá, praticamente sem nada a dizer, como tal. Apenas um momento de muito constrangimento, muita dor. Enfim. Como foram os últimos dias de Justino Handanga? Os últimos dias de Justino Handanga. Eu gostaria de falar do Mano Andanga. Na verdade, é um irmão que praticamente nos últimos dias, ele é enfermo, tinha coragem, fé e paciência de recuperar a sua saúde. Na verdade, foi na quarta-feira, duas semanas atrás, eu castigo, manifestou-se a preocupação de que ele teria ido a Luanda para uma reconsulta. Foi justamente no último dia que eu o vi, ou o vi. De lá foi, ainda conversamos num domingo, dizia que não encontrou um médico que lhe tenha feito assistência. De lá para cá, para cá, Pouamo chegou, diretamente para os cuidados médicos. E para hoje estamos surpreendidos com esse falso acontecimento. A princípio, já há uma data avançada para o funeral, o velório, a princípio será aqui na residência oficial do Justino Handanga? Não. De momento, como trata-se de um ícone da música de grande dimensão, tivemos apenas já uma reunião nas primeiras horas da manhã, onde apareceram aqui membros que informaram que, provavelmente, assim que o corpo tivesse que chegar para cá, Pouamo, teríamos-lhe direcionado no pavilhão Multibus. E, posteriormente, faz-se-á outras diligências e onde eles adiantaram que, provavelmente, o funeral seria no município do Bailunto. Então, nesse momento, estamos a aguardar. Muito bem, a aguardar é o que se pretende, nesta altura, entre a família, bastante consternada, mas ainda assim, vamos, aceitou falar para a televisão pública de Angola, é a filha de Justino Handanga, Luciana Handanga. Muito boa tarde, um dia bastante difícil este. Muito difícil para mim. Estão sem palavras, meu Deus. Só tenho a agradecer à sociedade, por tudo que fizeram com meu pai nesses momentos difíceis, por meu pai nesses momentos difíceis. E agradecer pelo que continuam a fazer. E, mais uma vez, a vida nos tirou. A única força que nos bastava é que não a ter. Muito obrigado. Um momento difícil este para a família. Ouvimos, em instantes, a filha de Justino Handanga, Luciana Handanga, aqui a manifestar exatamente este sentimento de consternação reinante entre familiares, agentes culturais, agentes culturais e também fãs deste que era um defensor da identidade cultural, sobretudo, ao Vimbondo. É um assunto que a televisão pública de Angola vai continuar a acompanhar e nos próximos serviços trazer mais detalhes. Até já. Legenda Adriana Zanotto